Oi pessoal, vamos para mais uma aulinha do pé designer mais algumas coisinhas que eu aprendi, né? esses últimos dias, então eu vim aqui passar pra vocês e conforme eu vou aprendendo, eu vou passando pra vocês, tá bom? eu vou fechar aqui o assistente, tá? então vamos configurar o nosso pé designer vamos vir aqui, configurar desenho, opções unidade do sistema, nunca deixe em polegada, sempre em milímetro, ok? aí, em milímetro, calibrar tela aqui tem que estar 100, tá? 100 milímetros, tá? que é o 10 centímetros se você tiver dúvida, você coloca uma régua aqui pra você medir ver se deu 10 centímetros, né? tá bom? não é 10 aqui, aqui é 100 milímetros, ok? então é isso aqui, você já está trabalhando em milímetro aqui eu sempre deixo essa parte aqui com 10, tá? ó, mostrar eixo o que é o eixo? é esses quadradinhos aqui, tá? ó, mostrar as grades, né? então é os quadradinhos então aqui nos quadradinhos, o intervalo eu coloco sempre 10 por quê? porque aqui eu estou trabalhando com o meu bastidor pequeno então é a mesma simulação esses quadradinhos daquele bastidorzinho aquela régua que vem com os bastidores então aqui, conforme eu aumento aqui aumenta, diminui aqui diminui os quadradinhos ali então aqui eu tenho exatamente igual a régua que vem na máquina, tá bom? então aqui eu consigo visualizar eu vou fazer um bordado pro bastidor pequeno então é isso aqui meu bastidor é 10 por 10, tá? você também tem a opção de mudar o bastidor aqui, né? vamos lá no assistente aqui aí você vem em tamanho do bastidor ó, tamanho do bastidor ó, tá aqui, ó como ele tá em milímetro aí ele aparece 10 por 10 se ele tivesse em polegado ele ia aparecer mais e você não ia acabar se achando aqui tá 100 por 100 e é 10 por 10, tá? tamanho do bastidor aí você vem aqui e regula se o teu bastidor é maior você coloca um bastidor maior isso vai depender da tua máquina ok? eu coloco sempre esse aqui em cima, né? o primeiro ali que é o menor, tá? então é isso é a tua máquina é essa aqui a pequena se você estiver trabalhando com a industrial você coloca essa aqui ok? a minha a minha máquina é a pequena, né? a Brother a 810L então é isso aqui tamanho personalizado eu não mexo, tá? aqui nesse tamanho personalizado eu só mexo aqui tá? então é isso é isso aqui então ok aqui regular o tecido vamos ver qual tecido que a gente vai usar né? a gente vai tá usando eu vou colocar no jeans que é o brim repare que quando você coloca o tecido ali o programa fala com você, ó configuração para tecido de brim e jeans são feitos com esse tecido ok? então nessa configuração esses tecidos aqui ó estabilizadores recomendados que é a entretela, né? ó pra pôr na frente nenhum né? porque a gente não vai fazer a prick e pra trás é estabilizador comum estabilizador para corte fundível então ele vai mudando, ó cada cada tecido que você escolhe aqui ele te dá as dicas aqui é só você ler, tá? ok? então vamos deixar em brim ok pronto configuramos agora vamos colocar aqui os nossos negocinhos de desenho ó painel aqui eu coloquei painel já tá? aqui bibliotecas de desenho que você acha vários desenhos aqui tá? que tem vários e vários desenhos já no programa dele mesmo, tá? que ele traz de amostra, tá? aqui também, ó cada coluna desse tem uma tem as amostras aqui que você pode estar usando ou não uma coisa que eu achei bem legal gente bem legal olha aqui eu não sabia descobrir isso agora, tá? vamos em assistente acredito que seja aqui olha aqui nessa florzinha eu cliquei aqui já mudou tudo o desenho aqui agora eu vou achar aqui, ó vamos em furos de botões olha aqui, ó ele faz caseado também isso é uma mão na roda pra gente que é artesã olha aqui, ó olha que maravilha, gente ó olha os caseados que tem aqui já pronto olha só então é uma mão na roda olha só que legal entenderam? olha só então tem aqui um monte de coisa tá? isso do caseado eu descobri agora vou ensinar pra vocês mais uma vez porque eu acho bem importante isso, né? vem assistente aqui na florzinha aqui na florzinha você vem aqui, ó furos tem três, ó LMS ó em furos e aqui você vai achar os caseados olha só que maravilha e são vários caseados mais show de bola que o outro isso aqui eu tô mostrando pra vocês nessa empolgação porque eu descobri agora nesse vídeo que eu tô que eu fui gravar pra vocês descobri agora então é muito show de bola então isso aqui, né? aí a gente vai deixar com eixos que eu já expliquei que é os quadradinhos mostrar grade esse soltar para a grade aqui eu não eu não seleciono tá? eu não achei importante aqui sempre colocar em 10 tá? coloca em 10 aqui que vocês já tem o tamanho certinho do bastidor de vocês tá? então tá janela de referência eu não mexo aí ordem de costura tá aqui, ó quando você colocar o teu bordado aqui vai vir a ordem que você vai costurar aqui, tá? a simulação de ponto isso é importante pra gente que tá começando eu, você que estamos começando agora com esse pé designer aqui estamos entendendo isso aqui juntas porque nós estamos entendendo juntas, né? eu não sei nada disso aqui agora que eu tô aprendendo até meu marido tá vindo me ajudar aprendendo junto comigo, né? porque ele é metido também então tá aqui então isso aqui é importante pra nós estamos aprendendo que ele fique selecionado por quê? porque isso aqui é que vai dar o tamanho do teu bordado aqui isso aqui é que vai dar quanto de largura e quanto de comprimento e quantos pontos tem o teu bordado aqui e aqui vai simular e aqui vai te mostrar as cores que vai ter o teu bordado que você fez o bordado e aqui você consegue ver o andamento da máquina, né? o passo a passo que a máquina vai dar por isso que isso aqui é importante você selecionar sempre deixe aqui no realista, né? então aqui é isso aqui aí tem as regras que tá selecionada aqui seleciona sempre as regras que é onde você tem o tamanho do teu bastidor aqui, tá? então é isso eu não me baseio aqui por essas medidas aqui de cima eu só me baseio pelas medidas e pontos aqui embaixo tá? então é isso aqui eu acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês pegar um modelo aqui pra mostrar pra vocês né? deixa eu usar o modelo tá aqui o nosso a nossa moto colocar em eixo colocar em 10 isso aqui eu já expliquei pra vocês então vocês vêm aqui e coloquem 10 tá? pra vocês ou ou o tamanho do bastidor que vocês tem aí então aqui eu tenho meu bastidor pequeno a minha estampa vai ficar muito grande aqui eu vou o meu bordado vai ficar muito grande aqui eu vou diminuir ela um pouco ó vou colocar ela aqui no meio é assim que eu quero esse aqui vai pra nossa jaqueta jeans tá? jaqueta que eu fiz o molde agora ontem então a gente gente eu nem sei o que tá escrito aqui né? porque eu não não manjo disso aí você pode também mudar o que tá escrito aqui colocar outra coisa né? pode vir ó pode ver que os bordados são separados aqui ó são três bordados uma pode deixar só a moto né? alguma coisa assim pode tirar fora esse aqui vamos tirar fora esse ó e vamos tirar fora esse vamos deixar só a moto aqui né? então só a moto que a gente tem aqui então vamos escrever algo aqui vamos vir imagem não início vamos pegar aqui nossa aqui vamos lá ó moto motocão pronto aqui a gente escolhe a forma que a gente quer vamos transformar assim ó ó vamos colocar então aqui você brinca ó com com o que você escreveu ok motocão aqui você coloca ó espaçamento né espaçamento de caráter aqui você pode ir dando espaço pra ele né ó aqui deixando mais menos é mais aproximado mas você deixa ele mais separado ok então aqui o nome já deu vamos mudar a cor agora agora vamos para a palheta de cores que está aqui ok ó se você quer preto coloca em preto vai ficar preto né vermelho coloca em vermelho né então tá aqui eu vou deixar em vermelho acho que vai chamar bastante atenção porque já que é um jeans né então a gente vai deixar em vermelho então aqui você muda as cores tá gente então ali paleta de cores aqui motocão olha só aqui você inverte a sequência do teu bordado o nosso vermelho estava aqui embaixo eu quero quando for fazer o vermelho que faça tudo que é de linha vermelha junto entendesse então eu coloquei aqui os dois vermelhos juntos aqui é preto ali em cima é preto então eu coloco preto com preto vai sempre ó vai sempre fazer essas costuras juntas então fica bem aqui é é a sequência do teu bordado de como que ele vai bordar ok ó isso aqui vai bordar isso aqui tá vendo ó conforme tu aperta ele vai dizendo isso aqui vai bordar essa parte cinza toda aqui vermelho vai bordar o nosso motocão aqui e essa parte vermelha aqui preto vai bordar a moto tudo que tiver preto preto aqui em cima que é um outro tom de preto né vai bordar isso aqui então você consegue acompanhar por aqui ok então ó primeiro vai vir o marrom depois vai vir o preto ó depois preto vermelho e cinza e por último o branco é isso que vai acontecer no teu bordado tá então aqui a gente vai visualizar né como que vai ser o bordado a gente vai visualizar aqui nesse aqui a gente clica aqui e vai visualizar como que vai ser feito o seu bordado ó a máquina vai fazer esse passo aqui pra fazer esse bordado aqui que a gente acabou de criar a gente pegou um modelo que já tá na máquina e acrescentou mais algumas coisas se você quiser acrescentar mais outras coisas você pode acrescentar também fazer com outra outra fonte né e olha só como ficou o nosso desenho aí se você quiser escrever outra coisa aqui aí você escreve né eu fiz uma coisa mais light aqui pra colocar colocando na nossa na nossa jaqueta só para mostrar para vocês ok então agora eu vou ensinar vocês a salvar tá aí vocês veem aqui todas as formas de salvar salvar como aqui você vai conseguir salvar só em pés tá ó só em pés tá aqui eu tô com ó pés 10 9 e 8 só em pés você vai conseguir salvar então eu vou colocar aqui pés 10 né então é isso salvou coloca o nome tá moto motocão tá tá salvo salvou como né veio aqui salvou como salvar como agora vamos salvar direto no no nosso pendrive aqui ó enviar usb o meu pendrive é o e eu só coloco ali já foi concluído foi em pés também agora você não tem brother você tem outras máquinas então você vem aqui ó exportar exportar você vai ter uma infinidade de programas aqui pra vocês exportar ó dst exp pcs ó hus vip shv jeff geralmente quem tem janome é aqui ó em jeff tem até o nome da marca aqui ó janome ó sew que também é pra janome singer que é cst de xxxx que é singer também tá então você aqui ó você vai exportar você pode salvar pra todos pra todas as máquinas tá então não fique triste ah mas eu fui salvar como só tem pés não você vai exportar e você consegue exportar o teu o teu bordado pra outras outras máquinas eu vou salvar uma em jeff vou exportar uma em jeff que talvez eu vou colocar esse bordado lá nos meus grupos online né daí eles elas que tem a janome pode fazer também tá ó jeff vou salvar vou achar onde que eu quero salvar vou achar um lugar aqui tá vou colocar em documentos né ó vou criar uma pastinha aqui né criar uma pasta aqui bordados grupos aqui jeff em jeff pronto aí eu venho aqui salvar ele vai tá lá salvo posso usar na minha janome né caso eu tivesse um janome ok gente então o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado tenha aproveitado esse vídeo tá que eu espero que vocês aprendam a mexer qualquer dica que vocês tiverem aí pode me passar estamos aprendendo juntas por quê porque eu comprei minha máquina faz pouco tempo eu baixei esse programa faz pouco tempo então eu tô aprendendo tudo é novo pra mim cada coisinha que eu vou aprendendo eu vou passando pra vocês tá bom e vocês também a dica que vocês tiverem as coisas que vocês descobrirem né é o mexer é o mexer que vocês vão ter habilidade aí é o cutucar como diz meu marido tem que meter a cara mexe mesmo se der pau no computador depois a gente formata a gente coloca no computadorzinho que dê pra você mexer bastante é mexer você vai ter a pegar habilidade vai pegar intimidade com o sistema mexendo nele né então é mexendo cutucando nas coisas aí mexendo até você descobrir e eu mexendo e mexendo eu vou descobrindo muitas coisas e o que eu for descobrindo eu passo pra vocês e o que vocês for descobrindo passe pra essa pessoa aqui também que tá começando agora no bordado e olha que eu já estraguei tanta coisa já quebrei a agulha já fiz um monte de M na verdade na minha máquina e tô aprendendo tô fazendo e vamos aprender juntas tá bom beijinhos pra vocês que torcem por mim beijos 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 gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso então bora mexer aí nesse programa de pé design bora aprender fazer bordado bora bordar nas máquinas de bordadeira aí e fazer muita coisa bonita muita coisa maravilhosa pros nossos pets tá bom amo vocês fiquem com Deus beijinhos pra vocês que torcem por mim tchau tchau tchau